Música Neste ano o palmeirense investiu bastante na formação da equipe e vem colhendo os frutos do trabalho. Depois de eliminar o Morro Santana, o índio avançou para a semifinal da Supercopa dos Inconfidentes e Vale do Piranga. O adversário agora é o Imperial, time de Porto Firme que eliminou o Ponte Novense, equipe que era tida como uma das favoritas da competição. O primeiro confronto entre palmeirense e Imperial aconteceu no domingo. O técnico do índio afirmou que a equipe iria lutar o jogo inteiro para garantir a vitória. O time está bem concentrado para o jogo e vamos fazer um grande resultado aqui hoje para ir com mais tranquilidade semana que vem. Jogando em casa não tem que ficar muito defensiva não, a gente vai marcar forte e buscar o gol aos 90 minutos para a gente sair com um resultado positivo daqui. Arlindo, técnico do Imperial, destacou que boa parte da preparação da equipe foi na conversa. Como são atletas vindos de várias cidades diferentes, então a gente procura mais é conversar mesmo. Dentro do vestiário ali a gente já deu a escalação do time titular, a gente vai conversar direitinho. Durante a semana no grupo do WhatsApp a gente já vem conversando, conversando com o pessoal. E a expectativa é a melhor possível. Depois de a gente ter feito dois bons jogos contra a equipe do Ponte Novense, é só positividade. No primeiro tempo os dois times tentaram achar o caminho do gol, mas nenhum deles conseguiu. E a partida foi para o intervalo no 0x0. Já o segundo tempo foi diferente. Logo no início o palmeirense abriu o placar com Henrique aos 8 minutos. Mais um golzinho seria bom demais para o índio e Hugo Pimenta tratou de providenciar isso aos 37 minutos. Final da partida, vitória do palmeirense por 2x0. Eu achei maravilhoso. Hoje a torcida, o público, apareceu bastante em campo para prestigiar um grande jogo. A nossa equipe veio com o intuito de buscar os três pontos, que é a vitória, desde que seja 6x0. Desde que seja vitória, graças a Deus, Deus nos louvou com essa glória e essa graça maravilhosa de ter alcançado o objetivo, que é a vitória de três pontos dentro de casa. O Imperial acredita na força da equipe para conseguir a classificação no próximo jogo. O jogo de hoje eu acho que a nossa equipe pecou um pouco, jogou abaixo do que a gente vinha jogando. Mas é igual eu falei, não tem nada perdido. É só o primeiro jogo, a gente tem um jogo de volta em casa e a gente vai com muita força para conseguir essa classificação para a final.